Você já pensou em ganhar uma viagem de final de ano? Ou quem sabe até mesmo uma fritadeira elétrica para sua casa? Se você é aposentado ou pensionista do INSS, dá uma olhada nessa dica imperdível. Nós aqui do canal descobrimos uma empresa que possui empréstimo mais barato e seguro do mercado, a BX Consignado, e ela está com ofertas exclusivas nesse mês de Black Friday. Ao contratar o seu empréstimo, além de pagar a menor taxa do mercado, você ainda ganha prêmios imperdíveis. Contrate agora mesmo clicando no link que está aqui na descrição desse vídeo e confira já as ofertas super especiais. Fala pessoal, tudo bem com vocês, meus amigos aposentados e pensionistas do INSS? Como é que vocês estão? Tudo certo? Eu espero que sim, nós estamos aqui novamente ao vivo com todos vocês, trazendo mais um boletim extra para compartilhar com todos os inscritos do nosso canal. Nessa data de hoje, já começou pegando fogo com uma surpresa que pegou todo mundo desprevenido. Uma notícia aí que pegou o pessoal de surpresa por parte da Previdência Social, soltou um comunicado bomba aí no Diário Oficial da União que pegou todos nós de surpresa. Por quê? A Previdência Social decidiu fazer uma mudança drástica em relação à folha de pagamento dos seus beneficiários, dos beneficiários do órgão previdenciário. Pegou muitas pessoas de surpresa porque essa nova mudança que foi anunciada exclusiva por parte do INSS, que inclusive vai entrar em vigor a partir da data de agora, vai gerar um grande impacto aí na folha de pagamento de milhões de brasileiros que recebem benefício pago pelo INSS. Eu já começo o nosso vídeo aqui perguntando para todos vocês aqui logo de início, né, Qual a modalidade de benefício previdenciário que você recebe, pessoal? Comenta aqui, registra aqui para mim nos comentários aqui do canal qual que é o benefício que você recebe do Instituto Nacional do Seguro Social. As informações de hoje são extremamente importantes. Então, se você faz parte de algum dos grupos que eu vou citar agora, presta muita atenção. Você que é aposentado, você que recebe auxílio por incapacidade temporária, né, o auxílio doença, você que recebe auxílio acidente, pensionista, pensão por morte, auxílio reclusão, se você recebe algum desses benefícios, presta muita atenção, acompanha o nosso vídeo até o final porque as informações de hoje são extremamente importantes. O assunto que está pegando fogo entre os aposentados e pensionistas do INSS, décimo terceiro salário. Nós vamos falar aqui de antecipação do décimo terceiro salário novamente e também, pessoal, falar do décimo terceiro salário que vai ter pagamentos agora. Os pagamentos já estão começando para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social. O novo pagamento do décimo terceiro salário em parcela única agora, nesse mês de novembro. Então, eu vou trazer para vocês aqui todas as informações, data completa, aqui as notícias completas e certinhas para você aposentado sair da nossa live aqui muito bem informado, tá bom? Então, quero fazer um agradecimento especial a todo o pessoal que está ligado aqui com a gente aqui no nosso Boletim Informativo INSS, mais uma vez ao vivo com todos vocês trazendo as últimas informações da Previdência. E sem mais enrolação, né, pessoal, vamos começar aqui a nossa live. Mandar um abraço aqui, primeiramente, para o Wagner Fernandes, para a Izete, Maria José, Arminda Joana, Sônia Chute, Durselina Costa, Doracy Cavalcante, Maria José da Costa, Maria Rosa Lima. Muito obrigado a todo o pessoal que está acompanhando o nosso Boletim Informativo. E vamos agora passar para mais informações aqui do décimo terceiro salário. Você se aposentou em 2022? Então, você pode ter direito a mais um pagamento, ao pagamento da parcela única do décimo terceiro salário em novembro. Novos aposentados terão direito a receber o décimo terceiro salário no fim desse ano, agora, como o benefício pagava-se originalmente, né? Então, teve beneficiários aí que receberam antecipado o décimo terceiro salário e agora, você que recebeu antecipado e você que ainda não recebeu o décimo terceiro salário, presta atenção que eu vou passar todas as informações referentes a esse pagamento que está começando agora. Põe na tela aí, editor. O que é o décimo terceiro salário do INSS? Para começar, né, pessoal, o décimo terceiro é similar ao décimo terceiro dos trabalhadores CLT também. Trata-se de um benefício pago ao final do ano com o objetivo de injetar verba na economia, aquecer os importantes mercados de fim de ano e, claro, dar aquela ajudinha extra aí para os beneficiários e para os trabalhadores. Durante a pandemia de 2020, o Ministério do Trabalho, juntamente ao INSS, optaram por antecipar o pagamento do décimo terceiro salário dos aposentados, uma vez em que esse foi o grupo mais afetado pela pandemia, né? E como não tiveram acesso a nenhum auxílio, a nenhum outro benefício financeiro do governo federal, então teve aí a antecipação para esses beneficiários. Isso porque, além de não ter recebido nenhum auxílio, né, é o grupo aí de maior risco por conta da pandemia, também tiveram aí as maiores restrições impostas, ficando impedidos de manter trabalhos que gerariam renda extra para a sua família. Então foi importante mesmo a antecipação do décimo terceiro salário para esses aposentados e pensionistas. Bom, quem vai ter direito de receber agora o pagamento em parcela única que vai começar em novembro, que já está começando, na verdade, né, para milhões de beneficiários do INSS? Como é que você faz para receber e quem vai receber esse décimo terceiro? Põe na tela aí. O décimo terceiro salário do INSS é direito de quais beneficiários? Podem receber o décimo terceiro salário, os seguintes segurados, olha só, foi os que eu falei para vocês. Auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio doença, auxílio acidente, aposentadoria, pensão por morte e auxílio reclusão. Então você que faz parte desses benefícios, presta atenção que eu vou começar a passar as datas para vocês. Nesse ano, o décimo terceiro salário também foi pago de maneira antecipada, em duas parcelas que somadas atingiram o valor total do benefício, né, foi 50% na primeira parcela, 50% na segunda parcela. Entretanto, pessoal, para os novos aposentados do órgão, aqueles que se aposentaram a partir de maio de 2022, o benefício não foi pago de maneira antecipada. Para esse grupo, o valor vai ser pago em parcela única agora no mês de novembro. Então você vai acompanhar aqui o calendário, já peço para o nosso editor colocar o calendário aqui para o pessoal acompanhar comigo. Está na tela aí para vocês. Agora sim, décimo terceiro salário INSS 2022, calendário de pagamentos, parcela única para aqueles beneficiários que não tiveram direito, né, de receber a antecipação do décimo terceiro salário 2022. Então nós temos aqui início dos pagamentos, como vocês podem ver, dia 24 de novembro, ou seja, nós já estamos tendo os pagamentos liberados pelo INSS. Para quem recebe até um salário mínimo por mês, já começou a receber então dia 24 de novembro, NIS final número 1, dia 25 de novembro, NIS 2, dia 28 de novembro, NIS 3, dia 29 de novembro, NIS 4, dia 30 de novembro, NIS 5, dia 1 de dezembro, NIS 6, dia 2 de dezembro, NIS 7, dia 5 de dezembro, NIS 8, dia 6 de dezembro, NIS 9 e no dia 7 de dezembro, NIS 0 vai receber. Então nós temos aí pagamentos iniciados dia 24, termina dia 7 de dezembro. Mesma coisa aqui para pagamentos acima de um salário mínimo. Aliás, mesma coisa não, porque esse grupo não começa então no dia 24, começa no dia 1º de dezembro a receber os pagamentos aqui. Então, para quem recebe acima de um salário mínimo por mês do INSS, NIS finais 1 e 6 vão receber juntos no dia 1º de dezembro, 2 e 7 vão receber no dia 2 de dezembro, 13 e 8 no dia 5 de dezembro, NIS 4 e 9 no dia 6 de dezembro, NIS 5 e 0 no dia 7 de dezembro. Então finalizando mais remessas de pagamentos para aposentados e para pensionistas do INSS do 13º salário em 2022. Agora uma outra notícia muito importante aqui, muito, muito, muito vem sendo questionado, principalmente aqui nos comentários do nosso canal, quando é que vai sair a resposta da antecipação do 13º salário de 2023? Será que nós vamos ter aí a antecipação dos pagamentos do 13º salário novamente no ano que vem, pessoal? Então eu digo para vocês uma coisa, muito cuidado aí com as informações, porque ainda não temos nada concreto, nada 100% concreto, tá? Não foi divulgada nenhuma informação quanto a isso, mas vocês podem ter certeza, e você que é inscrito aqui no nosso canal, que assim que essa informação sair oficialmente para aposentados e pensionistas, a gente vem confirmar aqui para vocês, a gente traz aqui em primeira mão essa informação para vocês também, já com datas e valores, tudo exclusivo para você que é inscrito no nosso canal. Por isso, não perca mais tempo, se inscreva agora mesmo no nosso canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma informação referente ao seu benefício, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, um forte abraço, um grande beijo a todos, nos vemos no próximo Boletim Informativo e tchau, tchau!